Eu só preciso juntar meu ultimate, cara. É tudo o que eu preciso, velho. Se alguém vir aqui... Pontua! É isso, tamo junto. Segurei, segurou. Ninguém solta a mão de ninguém. Vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Ninguém segura a mão de solta a mão de ninguém. Mano, chatíssimo você, hein? Se eu não tá aqui agora, eu morro. Se eu não tá aqui agora, eu morro. Eu vou lutar! Que droga, eu tive que lutar, mané.